Salve meus queridos, canal Lógio RP, mais um vídeo aqui pra vocês E é o seguinte, o PV Frango voltou no Complex E subiu na grota pra trocar aquela resenha, bater aquela resenha Conversar com o geral E vocês vai ver no vídeo de hoje, rapaziada Ó, quem curte o PV já chega deixando o like Quem sente saudades aí do PV, rapaziada, no Complex, também deixa o like Tá ligado? Com certeza ele tá bem lá na Cidade Alta, tá ligado? Tá bem lá na França Mas, rapaziada, eu principalmente acompanho aqui os streams aqui do Complex, né, rapaziada? Também acompanho alguns lá do Cidade Alta, mas Se acompanha mais do Complex, véi O PV faz muita falta aí no Complex, tá ligado, rapaziada? O cara é muito bom, muito resenha E vocês vão ver só o que ele fez aí na grota, sabe? Já chegou daquele jeito Ó, ó, pega! Pega, compaí, pega, compaí Então, ó, deixa o likezão, se inscreve no canal Lógio RP, tá ali mesmo com tudo GTRP Que dá pra ser cada um de vocês Vamos lá, é nóis, meus cria, fechadão Ô, só não vou lá com vocês Porque vocês falam que tava com treta com os caras É foda também, né, não? É foda, vai lá aqui só Vou brotar já Vou lá falar com ele, é lá Vários amigos vão lá Só tô de resenha, não voltei pro Complex não, cara Sou da Tropa do Cono Cidade Alta, mano Fé, 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 mano Ai, fé, 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 meu cria Visão, visão, alguém buscou aqui o nosso canal Ai, fé, mano Todo respeito Fé, fé Ai, PV frango aqui, mano Quero falar com ele Qual é o PV? Qual é o Navarra, rapaziada? Tá sumindo vocês aí Qual a bola, PV? Pô, vem falar com o amigo aí Caralho, PVzão, véi Tamo junto, rapaziada Que Navarra, desbrantei Achei que eu nunca mais ia te ver, mena Tá correto, eu achei Vou falar com a Tropa, aí meus amigos Tranquilão, vocês, vocês estão Suave, suave tudo, PVzão Suave também, na paz E o amigo aí, o dono da boca Cadê? Pegado, tá na rádio? Tá vindo aqui, ela tá vindo O PVzão tá aqui na favela, mano Queria falar contigo Suave, suave, ele tá esperando aqui Fala aí, o Azul O que tá vindo aí, PVzão? Tem meu até, Azul, tá vindo aí contigo? Não, só não vou Suave, depois a gente pega lá, então No brauzinho Aí, anda, pai Ficou mal baseado daqui já, meus amigos Ainda, fica à vontade Vou pegar o caltozinho aqui também Tava pegando o calto Quem tá com saudade de tão fulano Ô, fulano Fulano é nosso parceiro, né? Caralho, fulano é relíquia Fulano é relíquia É relíquia mesmo, nosso pacha E o bagulho aí, como que tá? A boca tá vendendo bem? A boca dos amigos Aí, aí Como sempre, né? Fulano é relíquia Brotô, né, PV? Brotô, né? Fulano, pacha preta Visitando os cria Ainda, visitar os cria Ué, essa camisa da Rússia é irada, hein? A Rússia é de andar a prança, pô Ih, como é que é, hein? Tá mandado? Fulano é relíquia Tá mandando ou tá mandado? Fala tu, como que tu tá, irmãozão? Tô suave, tu É isso, na paz também Graças a Deus que ele pique Ah Qual carro que rolou aí com o Jamal? Que ele falou lá Que eu busquei ele na localização Que tava bagulho de polícia, sei lá Então, era pra tu buscar nós lá Tipo, nos polícias Os canas vêm atrás de mim Querendo par comigo, tá ligado? Mas como? Aham Retiro e foguete, mano Joguei dois canas Parece que tu derrubou dois E passou o outro, é? É, joguei três canas fora E consegui sair saindo Aí como? Nós tava encurralado lá E ele te ligou pra tu tirar nós de lá Tá ligado? Aham, visão Mas tá parrido Mas ei, que que tu manda? Fala pra mim qual tua bronca Pô, os canas daquela bronca lá Que tu ficou ligado não? É por causa do bagulho lá Que tu fugiu, né? Caralho, ali é ele mesmo Ali é ele Tá sem camisa Ele tá faltando em chimalas Olha ele, mano Já vem quebrando tudo Papo seu Cadê? Cadê? Cadê a música? Cadê a música, aparelho Teta de olho de serela Teta de olho de serela Cadê? Cadê, frango Passinho, a música Cadê a música? Caralho Solta, Jamal Solta, Jamal Tá comendo muito Mc Donald's Ainda Pô, o Queijinho tá gigante, mané Tá vendo, cara E esse drip, só vê esse drip E esse drip aqui Ainda Tá gostoso demais, hein Qual foi, Azul? Queijinho tá empurrando em várias Tá, PV É, 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 cara Tá, tá, brocadou ele Caralho Bozofone tudo Tá no vocabulário agora Eita, cara Calma Teve uma que ele conheceu Ele levou até na Evoque Pra dar um rolê E botou ela pra dirigir Botou ela pra dirigir Ele botou ela pra dirigir Porque se ele dirigir Não fecha o cinto E fica apitando Pi, 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 pi Cadê, Jamal? Bota a música aí pra não quebrar, Jamal Pô, cara, mas não tem Já volta a Nutella pra caralho Pensa na música Porque pode derrubar um bagulho É, pensa na música Não põe a música reproduzida De outro artista, não Pô, Escana tá cheio de carro Comiga aí, é Tá de brincadeira Escana querer Mas tu tem que resolver Esse carro com Escana Porque tu vai brotar Tu vai ficar ali De tal, de cantinha Ah, mas vou brotar Daquele jeito Eu vou até botar no cabelo Depois Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem É, vem É o que vem Como é que bota isso aí? Como é que bota isso aí? Não sei, sei Não sei Não sei Não sei Não sei Ai 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 Bora, bora Que a gente brilha da puta Ah não, ai não Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Não esqueci, não, aqui, meu! Não esqueci, não, cara! Não esqueci, não, cara! Mano, tira a música aí porque só cueca no baú nós vamos ficar nessa. Como é que é, né? Também, né? Caralho, até o gulira vem dançar, ó. Até o gulira, mané. E ali, qual foi desse gulira ali? Ah, então... Pô, esse cara... Vou passar esse cara, velho. Fala, fala, gulira! O quê? O quê, cara? É o César, pô. Pô, assim, tu ia dar boca não, Zé, né? Porque tu tá assim de maluco. Vou dar um tiro no teu cu, hein? De volta aqui, então, vocês viriam, rapaziada. PV Franco já chegou como, meus amigos? Já chegou dançando lá, né, rapaziada? Também falou sobre a França aí, os caras perguntaram logo. Tá mandado? Rapaziada, primeiramente, quero que vocês comentem aí, velho. Se vocês gostariam de ver um presencial, presencial entre a Grota e a França, seria da hora, hein, rapaziada? Geral é amiga, a gente sabe. Então, seria muito bacana aí, tá ligado, rapaziada? Véi, França versus Grota e presencial. Quero que vocês comentem se vocês gostariam de ver e quem ganharia, tá ligado, rapaziada? Cê é louco, velho. Seria história aí, fi. Rapaziada, na moral, velho, vocês iriam perder França e eu como na Grota. Na moral, e o queijinho, rapaz? O queijinho é muito engraçado também, né? O PV já lançou logo a dança ali mais o queijinho. E é isso, rapaziada, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Como Deus deve ser vocês. Lógico, repita mais conteúdo sempre. Valeu e fui. É nóis. Fechadão. Sempre.